Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de comprinhas do mês de janeiro. Bom, antes de tudo, já vou pedir pra você ir deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Esse mês eu não comprei muita coisa, na verdade o que eu comprei vai chegar agora em fevereiro, né, então vai ficar pro vídeo de comprinhas de fevereiro, assim eu espero que chegue a tempo. É, demorei um pouco pra gravar esse vídeo, a gente já tá aí no mês 9, porque algumas coisas demoraram... no mês 9? A gente já tá aí no dia 10, 11, é hoje dia 11, então demorei porque algumas coisas realmente demoraram pra chegar, mas como eu comprei mês passado, são comprinhas de janeiro, então eu vou mostrar pra vocês. Algumas coisas vocês já me viram usando em vlog, porque eu não consigo ficar guardando coisas, se eu tenho eu vou usar, enfim, então vamos lá. Vou começar pela Shein, vou deixar passando aqui do lado pra vocês a foto da blusa na modelo, né, pra vocês entenderem como é que é e depois eu mostro em mim como é que ficou. Vamos lá, eu peguei essa blusa aqui, ela é difícil de mostrar, assim ó, ela é de X aqui na frente, ela é um tecido como se fosse uma lycra e ela é lilás. Eu peguei ela porque janeiro a gente sabe que é, né, um dos meses, se não o mês mais quente do ano, então como eu tava indo trabalhar todo dia e eu saio bem ali no horário do solzão, que é meio-dia, uma hora, eu sofria muito, então eu já comprei ela pensando nesse calorão e foi muito útil e também ela é bem fresquinha, tá gente, o tecido dela é tipo lycra mesmo, então ele fica bem fresquinho e ela é bem fininha e eu comprei nessa cor lilás porque eu tô querendo um guarda-roupa mais colorido, como eu falei pra vocês algumas vezes eu tô nesse processo aí de mudança de estilo. Meu guarda-roupa antes realmente só tinha preto e branco, blusinha só preto e branco, então eu quis dar uma mudada também, o modelo dela é um modelo que eu não costumo ter. Regatas porque antes eu não gostava que aparecesse o meu ombro porque eu achava muito gordo nos meus braços, só que eu tô me libertando disso aos poucos, gente, eu, sabe, ficar passando calor à toa porque ninguém pode ver os meus braços porque são feios, então as pessoas se danem e eu não vou ficar passando calor por ninguém. E é isso, eu amo essa blusa, amo mesmo, só que eu acho ela difícil de usar porque tem que ser que o sutiã tomara que caia e aí o sutiã ele fica caindo e fica me agoniando, então eu não gosto muito, mas eu usei ela bastante sim. Que linda essa linha, né, de roupas fresquinhas pro verão, eu quis uma roupa também diferente, que eu acho lindo, maravilhoso, mas eu nunca tive, que é uma peça de ombro só. Essa cor, ela é perfeita, ela é maravilhosa, eu descobri que essa cor ficou muito bonita em mim, é um verde bandeira. O verde em geral eu gosto muito, eu acho que fica muito bonito em mim. E o terceiro dela é daqueles que seca rápido, sabe, aqueles bem fininhos, então ela é muito, mas muito fresquinha mesmo. Gente, sério, eu amei essa blusa, foi de longe a minha espécie preferida dos últimos tempos, amei demais, 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 eu acho que ela fica lindo, fica diferente, fica estiloso e ela é colorida também. Eu tô num propósito aí, de sempre que eu comprar alguma roupa, eu quero uma peça de roupa colorida. Essa compra que eu fiz por último agora na Shein, que vai chegar mês que vem, não teve roupa colorida, foi mais roupinha básica, mas o modelo foi diferente, né, o modelo que eu costumo usar também. Enfim, quando chegar vocês vão ver. E eu simplesmente amei essa blusa, super fresquinha, super maravilhosa pro verão e tô adorando. Pra finalizar a Shein, vamos de comprinha de acessório, que eu confesso que eu me arrependo muito de ter comprado na Shein. Não compro mais colares na Shein, porque todos ficam pretos muito rápidos. Esse aqui é um achoker, esqueci o nome dele, mas é esse modelo que tá bem alta, sabe? Eu achei ele lindo de maravilhoso, muito bonito mesmo, fica super estiloso. Porém, tá ficando todo preto, depois eu tento mostrar mais de pertinho pra vocês, mas tá ficando todo preto, então... É dinheiro jogado fora, né, porque acaba que a gente não usa, que fica feio, que deixa um look, que fica deselegante. Então, esse aqui ainda tô usando porque ele não tá tão preto. Mas um que eu comprei mês passado na Shein, já vou ter que jogar fora, porque não dá, gente, não dá. Tá todo preto, tá muito feio, então não compro mais e não recomendo também. É, sim, muito baratinho, mas não dá. E olha que eu tô com o maior cuidado do mundo, não passo perfume em cima, não tomo banho com, não molho. Mas, mesmo assim, eles ficam super escuros, então agora já decidi que realmente vou juntar um pouquinho mais de dinheiro e vou comprar um realmente de qualidade, que vai ser uma coisa que eu vou usar por bastante tempo. Porque não adianta jogar o dinheiro no lixo, né? Ah, é 5, é 7, é 8 reais, é baratinho, mas é a mesma coisa que a gente pegar 8 reais e jogar no lixo. Então eu prefiro investir em uma coisa realmente boa. Mas achei lindo, sim. Agora vamos pra comprinhas da Renner, vou mostrar pra vocês. Comprei a minha calça pantacorte, que em mim ficou uma pantalona, eu já comprei justamente com essa sacada. Que toda a calça fica grande, muito grande em mim. Então eu peguei a pantacorte e falei, vai virar uma pantalona pra mim. Ó, assim não dá pra vocês terem tanta noção. Mas ela tem barra fio. E eu vou mostrar pra vocês no corpo depois direitinho. Cara, essa aqui é uma cor escura, eu achei lindo o modelo dela, adorei a cor. Peça realmente de muita qualidade. Porém, o que acontece? Só tinha dois números maiores do que o meu. Eu uso 40, esse aqui é um 44. E eu queria muito, faz muito, muito esse modelo. Eu tô precisando de calças, eu tô só com uma calça boa ali pra usar. Então eu tava precisando urgentemente. E aí eu falei, ah, vou comprar essa aqui mesmo, talvez não fique tão grande. Porque dependendo da calça, às vezes eu uso 42. A outra mão que eu tenho, comprei um 42 e deu super certo. E aí eu pensei, ah, talvez não fique tão grande. Só que ficou muito grande, muito grande mesmo. E fica feio, porque aparece, sabe, que tá grande. Então vou tentar levar a costureira pra ver se consigo consertar. Mas se não, infelizmente eu vou ter que vender. Não queria, tomara que a costureira dê jeito. Mas eu amei, gente. Eu achei muito linda. E também é um estilo totalmente diferente do que eu usava. Eu só usava calça skinny, antes ou cigarrete. Ainda acho muito lindo. Só que eu queria diversificar um pouco mais. Então eu comprei uma calça mão. Comprei uma calça pantalona agora. Quero comprar uma wide leg. Quero investir em peças mais coloridas. Então uma calça colorida. E tô adorando, porque eu tô conseguindo migrar aos pouquinhos o meu estilo. Eu não tenho dinheiro pra jogar tudo fora do meu guarda-roupa. Comprar tudo novo de uma vez só. Mas a gente vai comprando aos pouquinhos, né. Então eu achei muito linda essa calça. Inclusive já pensei em vários lookinhos estilosos pra ela. Continuando na Renner, eu comprei esse spray antifreeze, que ele é protetor térmico, da Lola Cosmetics. Gente, a Lola não tem segredo, né. Tudo que ela faz é impecável, maravilhoso. E ele tem tipo uns brilhinhos, esse spray. O cheiro que eu faço pra vocês é que eu não gostei muito, assim. Tem... é cheiroso, assim. Mas não é o cheirinho que eu gosto, que é o cheirinho mais doce. Mas... é o de menos. O que importa é que ele é muito bom. Então tô gostando de usar ele. Vou ainda usar por mais dias pra testar. E aí eu vou contar pra vocês. Mas por enquanto tenho gostado bastante. O cheiro realmente não me agradou muito, não. Agora vamos pra Shopee, né. Comprei na Shopee essa sandália aqui, gente. Que eu acho ela maravilhosa. Ela é rosa e... colorida. Linda. Ela tem amarração. Depois eu vou amarrar pra vocês entenderem. Já usei ela algumas vezes. Vocês já viram usando. Mas... quis comprar... Nunca pensei que uma peça... um... um calçado colorido ia combinar com tudo. Gente, isso aqui combina com tudo. Vocês não tão entendendo. Foi, assim, uma das melhores compras que eu fiz também na Shopee. Super colorido. Lindo, gente. Muito lindo mesmo. E agora eu quero comprar outros. Eu preciso comprar um preto. Mas aí eu vejo os coloridos. Vejo o verde lima. E me tenta. Mas eu achei lindo pelo preço que ele foi. Assim, maravilhoso. Super confortável. Eu não quero saber mais de saltão. De escarpão longo. De salto longo. Gente, esses saltinhos bloco. Quadradinhos e pequenininhos. São tudo pra minha carreira. Deixa a gente elegante. É... Dá um ar de sofisticação, né? E é muito confortável. Muito confortável mesmo. Eu tô usando ele pra ir trabalhar. Pra vocês terem noção do tanto que o trem é confortável. Ai, gente. Perdão. Ela estava estourando no meu rosto e eu não vi. Continuando pras compras da Shopee. Comprei um jaleco. Que eu tava precisando muito. Esse jaleco, ele é de zíper. Eu achei ele bem diferente do que eu vi na foto do anunciante. Mas tudo bem. Ele ficou muito largo em mim. Não muito. Mas não ficou do jeito que eu gosto. É um pouquinho mais coladinho. Mas tudo bem. Pros dias de frio também vai ser bom. É de zíper e tudo mais. O tecido dele eu achei ele bem fino e transparente. Mas como a gente vai só de branco, né? Pra faculdade. Então talvez não interfira tanto. Mas claro, pelo valor que eu paguei nele. Não dava pra se esperar muita coisa. Eu comprei mais um jaleco. Porque já faz três anos que eu tô no meu curso. E eu só tinha um jaleco. Tudo bem que a gente não tava tendo muitas aulas práticas. Que veio pandemia e isso e aquilo. Mas é inaceitável, né gente? E eu tava louca atrás de um jaleco de zíper. Então se eu puder dar uma dica pra vocês. Que vão começar na área da saúde agora. Gente, jaleco de zíper é vida. O meu era de botão. E é muito ruim. Não é nada prático. Ali você tá na pressa pra botar o jaleco. E aqueles botões aí ficam soltando. Gente, muito ruim. Então comprem um jalequinho de zíper pra vocês. Vale muito a pena. Muita pena mesmo. Esse aqui da Shopee. Acho que vocês viram, né? O preço aí. Foi acho que em torno de 50 reais. Muito barato mesmo. Ficou muito grande. Porque eu fui pelos comentários. Que as pessoas falavam que. Ai, ele é forma pequena. Ficou pequena. Não sei o que. E daí como vinha lá do Pernambuco. Ou é paraíba, sei lá. Eu fiquei com medo, né? E depois eu transformo pra trocar. E comprei um G. Mas não façam isso. Meçam direitinho. E peçam o seu tamanho. É falta de se acostumar, na verdade. Porque os jalecos que eu uso lá na clínica. São mais apertadinhos. Ficam mais certinho. O jaleco que eu uso na minha faculdade. Ele é mais apertadinho. Então fica mais certinho. E esse aqui ficou largão. Mas a gente vai se acostumando com qualquer coisa. Eu vou ver também se tem como apertar na costureira. Eu não sei se jaleco teria como apertar. Mas se eu posso ver na costureira. Se tiver como. Eu vou apertar. É depois só mandar bordar o meu nome. E tudo certo. E pra finalizar os meus polêmicos clareador de date. Que eu comprei na Shopee. Vieram três bisnaguinhas. Mas já fazem algumas semanas. Então agora eu só tenho mais uma bisnaginha. E aí veio com a moldeira, né? Bom, gente. Eu... Eu até gravei num vlog eu fazendo. Um vlog de final de semana. Depois vocês procuram aí no canal. O que acontece? Essa moldeira não é a que veio junto. Porque a moldeira que veio junto realmente não deu pra usar. Ficou muito grossa. Foi muito difícil de fazer. Ficou muito ruim. Aí eu fiz lá na clínica, né? Pra quem não sabe, eu trabalho numa clínica de odonto. Então as meninas lá da clínica fizeram pra mim. Acabou que eu fiz. E ficou bem melhor. Eu usei as bisnaguinhas. O clareador, o gel clareador, realmente é maravilhoso. Eu não tenho o que falar. Tô vendo muito, muito, muito resultado mesmo. Meus dentes já tão bem mais branquinhos. Mas a minha crítica realmente vai pra moldeira. Mas aí você pesa na balança. Isso vale a pena pra você. Mas, gente. Como eu falei no vídeo de eu fazendo o clareamento, né? Sempre consulta o seu dentista. Até porque antes de fazer um clareamento, a gente precisa fazer uma limpeza nos nossos dentes. Não adianta nada fazer um clareamento por cima dos dentes cheios de tártaro. De uns dentes com cari. Então é muito importante aí dar o dentista, gente. Sério mesmo, sério mesmo. E foi isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do mês de janeiro. Não tiveram muitas coisas, mas eu adorei tudo que eu comprei. Quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que você achou das comprinhas. Quais foram as comprinhas que vocês fizeram. Se você tiver alguma coisa pra me recomendar, também pode deixar aqui embaixo. Vou ficar super feliz com a interação de vocês. E me conta também o que vocês querem ver aqui no canal pra eu trazer pra vocês. E é isso, gente. Um super beijão. Me segue lá no meu Instagram. Arroba Manu Castro. Se inscreve aqui no canal. Os vídeos saem segunda, quarta e sexta, às oito da noite. E é isso. Beijão. E até os próximos vídeos. Tchau.